Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim comentar essa notícia que tem repercutido bastante e do ponto de vista penal nós vamos trabalhar de novo com o assunto dólar eventual. O que aconteceu em Nias Gerais? Um pai e uma filha chateados porque o atendimento no hospital estava demorando resolveram quebrar tudo que estava por lá e além disso eles agrediram a médica. Foram presos em flagrante por lesão corporal, dano e também desacato aos policiais. Mas há um caso bastante específico nessa situação que foi o que? Porque um paciente do hospital acabou morrendo porque não teve atendimento médico. Eles haviam agredido a única médica que estava de plantão. As investigações apontaram então um crime de homicídio e homicídio doloso segundo o delegado. Por quê? Porque os dois assumiram o risco de produzir o resultado ao agredir a única médica que estava lá no hospital. Muito interessante. Isso aí vai depender do que? A caracterização de culpa consciente ou dólar eventual das circunstâncias do caso concreto. Ah Juliano, o que você acha? É difícil de analisar de fora e eu sempre digo a vocês o que faz a caracterização do dólar eventual à culpa consciente são as análises das circunstâncias do caso concreto. Gostaram? Contem comigo sempre. Valeu!